Olá, meus amigos do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E hoje, em continuação aos nossos estudos, vou trazer mais algumas informações acerca de moedas e variações no catálogo. Você sabia que não existe só uma moeda da bandeira, mas quatro moedas da bandeira? Exatamente! Duas ainda são do plano do Cruzeiro, muito antes da entrega da bandeira Olímpica em 2012. E duas são da entrega da bandeira Olímpica em 2012. Então, ficou curioso para saber sobre essas bandeiras? Vem comigo que tá show de bola! Bom, meus amigos, rapidamente vale a pena lembrar ainda sobre nossa rifa especial de Natal. Se você não adquiriu seu número ainda, entre em contato conosco para adquiri-lo. A contribuição é de apenas R$10,00 por número. O vencedor levará uma moeda dos direitos humanos, uma moeda da bandeira e um par de FAO. Bom, meus amigos, a primeira moedinha que eu gostaria de trazer para vocês é esta moeda da bandeira de 1990. O reverso dessa moeda traz a ideia da esfera da bandeira, mas sem estrela. E ela tem aí uma plasticidade que dá a entender que a bandeira está em ondulação devido ao vento. Já no anverso da moeda, temos aí o losango da bandeira, também com linhas horizontais, dando a entender o movimento da bandeira pelo vento. E tem um efeito bem interessante na esfera, uma explosão ou um estouro nessa parte aqui. E nessa explosão da esfera, nesse estouro da esfera, temos aí o Cruzeiro do Sul, representando aí nas quatro estrelinhas. Vamos às informações do catálogo. Ela é de aço inoxidável, ela tem 3,6 gramas, 20,5 milímetros. Uma MBC está por 40 centavos, uma Soberba por 1,50 e uma Flor de Cunho por 5 reais. Foram cunhadas 377 milhões de moedas. Agora veja só, se essa moeda for reverso horizontal, vale a pena dar uma conferida. MBC está por 25 reais, Soberba por 60 reais e uma Flor de Cunho por 150 reais. Então se você tiver essa moedinha aí, vale a pena você conferir se é uma reverso horizontal. Uma outra moedinha que eu gostaria de trazer para vocês, e infelizmente vou trazer apenas em foto, por se tratar de uma moeda muito, muito rara, é a moeda conhecida como Cruz de Cristo. O catálogo Bentes, como eu já mencionei aqui algumas vezes, registra essa moeda de um cruzado novo, que acabou não entrando em circulação por conta de uma mudança muito drástica no padrão. Ela trazia num reverso, igual as outras da série, mas o anverso mostra um mapa do Brasil bem no centro, como vocês podem ver aí, sobre um desenho que forma uma cruz, como a Ordem de Cristo. Então a peça, por esse motivo, é conhecida como Cruz de Cristo. Segundo o mesmo catálogo, reconhece aí 15 exemplares. Então se trata de uma moeda muito rara. Acredita-se que haja um problema no catálogo de Bentes, em relação ao diâmetro e em relação ao peso dessa peça. Temos aí 6 estrelas, uma na parte superior, solitária lá em cima, e 5 abaixo, que descrevem a letra S. Vamos agora às moedas da bandeira do plano real. Primeiramente tem esta moeda aqui, da entrega da bandeira olímpica de 2012. É uma moeda que também não entrou em circulação. Ela tem um valor facial de R$ 5,00, mas foi vendida para colecionadores pelo preço de R$ 195,00 a unidade. Além de representar a entrega da bandeira olímpica, ela tenta o Rio de Janeiro. Não vou me deter muito a essas informações desta moeda. Em catálogo, ela traz essas seguintes informações. Ela é de prata, 27 gramas, tem o teor de 0,925, fino, 24,97 gramas. Ela tem um diâmetro de 40 milímetros. E por último, mas não menos importante, temos a moeda da bandeira talvez mais conhecida, que é a entrega da bandeira olímpica de 2012 circulante. O que pouca gente sabe, ou que muitos não ficam atentos, é que esta moeda também existe uma variante. Ela também existe em batida dupla. Ela vai ter a batida dupla na letra A e na letra L. Acredito que dá para vocês enxergarem aí. Esta moeda batida dupla já está avaliada em R$ 200,00. Creio que dá para vocês verem aí a batida dupla na palavra real, especificamente na letra A e na letra L. Os valores de catálogo dela, na moeda não variante, está da seguinte forma. Ela é aço inoxidável no núcleo, aço revestido de cobre no anel. A orla dela é lisa e com culminante e também tem aí 7 gramas e o seu diâmetro está em 27 milímetros. Esta moeda da bandeira MBC está por R$ 60,00, soberba R$ 100,00 e uma flor de cunho por R$ 130,00. Lembrando que a variante batida dupla está por R$ 200,00. Bom meus amigos, essas são as informações que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos a essas variações, a essas moedinhas. Se você gostou e assistiu até aqui, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe essa mensagem com outros colecionadores e continuemos os nossos estudos. Até o próximo vídeo. Valeu!